Nesta semana, a defesa da rodada saiu do clássico paranaense entre Cascavel e Foz Cataratas. O jogo ainda estava empatado e o Cascavel pressionava por um gol. Aí o Kevin achou esse belo passe para o Gessé, botando ele cara a cara com o goleirão Peixe do Foz. E o Peixe como um gato! Isso mesmo, como um gato com a perna evitou o primeiro gol do Cascavel no jogo. Quem diz que Peixe não tem perna? E é por isso que ele vai levar a defesa Vida City da semana!